A queima de fogos de artifício tradicional nesse período se transforma em pavor para cães e gatos. Uma preocupação para os tutores desses animais, já que a maioria deles se assusta com o ruído dos fogos. Para entendermos melhor, na tela. Uma tradição nas festividades de fim de ano que ilumina o céu e faz muito barulho. Para algumas pessoas, os fogos de artifício são sinônimos de alegria e comemoração. Para outros, de angústia e desespero. Essa daí é a Alete, cadelinha da família da Morgana. Da raça Shih Tzu, ela está com a família desde os seis anos. Ela fugiu de casa depois de se assustar com os fogos de artifício na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Ela estava comigo, após os fogos, né? Que, tipo, ela estava com muito medo. Aí eu fiquei com ela no colo o tempo todinho. Aí, uns 15 minutinhos depois, que amenizou, eu coloquei ela no chão. Aí ela deitou embaixo do sofá e logo após a gente deu conta que ela não estava dentro da casa. Aí a gente foi procurar na rua e até então a gente ainda não encontrou ela. E já são seis dias sem qualquer informação da cadelinha. Enquanto isso, a dona da Alete, que é a Morgana, está nas ruas aqui do Itapuã à procura da cadelinha. Ela está colocando cartazes, perguntando para os comerciantes e moradores e em busca de qualquer informação que leve ao paradeiro da cadelinha que está com a família há pelo menos seis anos. Ela não para enquanto não achar, faça chuva, faça sol e inclusive oferece uma recompensa para quem encontrar. É questão de amor, né? É um filho. Já tem seis anos que a gente tem ela, eu peguei ela, ela tinha 43 dias. Bem filhotinho mesmo, então para a gente é muito complicado. E não é comprar outro cachorro, ter outro cachorro, é sobre o amor que a gente tem por ela. Inclusive também certeza que ela está sofrendo, né? Longe de casa. Os ruídos provocados por esses rojões oferecem diversos riscos aos animais. Eles podem causar estresse, ansiedade e até provocar infarto nos bichinhos, que se assustam com os barulhos elevados. Os animais podem ainda acabar se machucando ou fugindo de casa, como foi o caso da Alete. Para amenizar o pânico dos animais neste período, este especialista faz algumas recomendações. Agora no final do ano, muitos cães e gatos se estressam com os estampidos dos fogos de artifício. Para tentar evitar um pouco esse medo nos animais, podemos manter um som de uma televisão ou de um rádio um pouco mais alto. Podemos ainda colocar um pouco de algodão no ouvido desses animais. Para aqueles que são mais medrosos, podemos ficar com eles no colo. E para aqueles que nenhuma dessas medidas funcionam, é recomendado ir até um veterinário para que este prescreva alguma medicação ansiolítica ou que acalme um pouco esses animais. Para proteger o seu bichinho, você pode deixar o ambiente o mais confortável possível, colocando o animal em um cômodo onde o barulho externo seja abafado. Além disso, fechar as portas e janelas da casa e ligar a televisão também ajuda a minimizar o barulho dos fogos. Lembrando que o estresse causado por esses fogos de artifício podem fazer com que esses animais parem de comer e se hidratarem da forma adequada, que pode repercutir em alguma doença que pode até levar ao óbito desses animais. Bem como aqueles animais cardiopatas podem entrar em alguma crise, também ir a óbito. E os animais com distúrbios neurológicos que culminam em conjunção, esse estresse pode implicar em que esses animais entrem em crise. Neste ano, houve algumas alterações na regulamentação que permite a queimada de fogos no Distrito Federal. A lei diz que os fogos não podem ultrapassar 100 decibéis. Além disso, está proibido soltar os fogos próximo a reservas ambientais ou do zoológico de Brasília. Vale lembrar que é preciso verificar a procedência e se o comércio tem autorização para vender os fogos. Caso a pessoa seja flagrada soltando os fogos não autorizados, será aplicada uma multa de R$ 2.500. O valor pode ser duplicado caso tenha reincidência num período inferior a 90 dias. Além disso, o infrator pode responder pelos crimes de maus tratos e reparação do dano moral coletivo contra os animais. E aí, Carol, obrigado pelas informações. A gente sabe que a queima de fogos é algo muito bonito, né? Principalmente nessa passagem de ano, de um ano para o outro, que é muito bom. As pessoas vão, né, para as festas por conta da queima de fogos. A gente sabe, enquanto os humanos se divertem de um jeito, os animais, os pets sofrem muito. Lá em casa mesmo eu tenho dois, tenho um casal, a Cristal e o Bilu. Esse dia estava caindo um raio das trovoadas, né, ali na região de Águas Claras. O bichinho se escondeu de baixo da cama, tinha que ser de jeito nenhum, por conta do barulho. Agora imagina, agora na virada, amanhã, o quanto que você sofreu um pouquinho com eles. Porque imagina, porque aquela grande quantidade de fogos, de artifício, os bichinhos sofrem muito. Então, vamos ter atenção, cuidado, porque os pets fazem parte da nossa vida, tá bom? Olha só, anota aqui para você, gente, quem tiver qualquer informação da Lete, pode entrar em contato com a Morgana. A cadelinha sumiu no dia 24 de dezembro, no Itapuã. O contato da Morgana é 619-9185-8321. Vamos ajudar a encontrar a Lete, tá bom?